Uh, 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 vem! Ô menino, não fala assim que eu me apaixone em tudo Já tô louca pra sentar e trabalhar esse bumbum Eu gosto quando tu bota naquela maldade Tinha me pus pelo cabelo, me chamando de bandido Tu vai sentar, rebolar, fazendo o que eu mandar Vou te botar com pressão e fazer teu olho virar Eu vou sentar, rebolar, fazer o que tu mandar Vai ter a jata de bumbum, vai ser só pra passar Eu vou sentar, rebolar, fazer o que tu mandar Vai ter a jata de bumbum, vai ser só pra passar